Música Oi pessoal, eu estou aqui hoje na Casa e Loja, que é uma loja especializada aqui em São Paulo de produtos organizadores. Vou fazer um tour com vocês, aqui embaixo costuma ficar as utilidades domésticas e lá em cima os produtos organizadores. Então eu vou mostrar tudinho para vocês agora. Então essa é uma espécie de tour e vlog. Música 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 Música